O inglês do brasileiro anda devagar. Segundo uma pesquisa, aparecemos atrás da Argentina e do Equador. O baixo domínio do idioma costuma fechar as portas para o emprego. O inglês do brasileiro anda mais ou menos deste jeito. Nas ruas, muitos tentam se virar. Um estudo mundial mostrou que por aqui a maioria dos profissionais continua falando mal a língua inglesa. Um levantamento realizado por uma empresa líder mundial em educação internacional mostra que o nível do inglês dos brasileiros permaneceu estagnado no último ano. Assim como em 2013, o país aparece na posição de número 38 num ranking que reúne 63 nações. Na América do Sul, o Brasil está atrás de países como Argentina, Peru e Equador. Para chegar ao resultado, foram avaliados itens como gramática, vocabulário, leitura e compreensão de 750 mil alunos de países que não têm o inglês como idioma nativo. Tanto para empresas como para indivíduos, a importância do inglês, ela define a sua carreira. Ela define o tamanho do mercado que aquela empresa pode atingir. Um dos motivos apontados pelo estudo para a baixa proficiência do inglês no Brasil é a má qualidade de ensino do idioma. É preciso investir no treinamento de professores. Larissa, que é estudante de relações públicas, tem fluência na língua. E isso pesou bastante na hora de conseguir uma vaga de estágio. Facilita muito, as pessoas procuram. Eu percebi quando fui entrar no mercado de trabalho mesmo que é um diferencial para mim. Eu acho que é um diferencial para mim.